Meus caros amigos, muito bom dia, bom dia para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Mais um vídeo aqui pelo nosso canal do Chicão, desejando a todos que vão ver esse vídeo, um bom dia dos pais para todos, quem for pai, e que tudo corra bem durante o dia. E nós vamos falar aqui, rapidamente, do jogo de ontem, em que o Vasco venceu o Fluminense por 2x0 lá no Engenhão. O Vasco, depois de algum tempo, que não vinha jogando bem, ontem realmente não é que melhorou um pouco, melhorou bastante, jogou bem e venceu bem para o Fluminense. E diga-se de passagem, esse time do Fluminense, eu vou te falar uma coisa, se jogasse futebolzinho aí, vai lá para a segunda divisão. Outro timezinho ruim, não chutou uma bola no gol do Vasco, muito ruim, muito ruim esse time, o Vasco jogou bem, se impôs dentro de campo, fez o que tinha que fazer, teve lá a polêmica do gol, se bateu na mão do Venguete, se bateu na mão do Léo Pelé, isso aí, se for perguntar lá na turma do Fluminense, torcida, eles vão dizer que bateu. Se for perguntar do Vasco, vai dizer que não, mas na verdade também não interessa, se bateu na mão, não bateu na mão, foi gol, o Vasco já cansou de ser roubado, então valeu, está valendo, se o gol foi legal, ilegal, isso não importa, o que importa é que o juiz dê o gol e se dane, quem quer achar que foi prejudicado, vai reclamá-lo na CBF. Então é isso, agora eu queria falar uma coisa que não pode ficar batida, a respeito desses técnicos, técnicos de bancada de outubro, aqueles que pensam que entendem de futebol e na realidade não entendem a merda nenhuma, querem ficar jogando para a galera, um querendo saber mais do que o outro, o que aconteceu no jogo de ontem em relação ao jogo do Atlético de Goiás. O time do Vasco foi o mesmo, o mesmo time, a mesma zaga, só jogou o lateral que trocou, mas não influi muito, meio de campo, os volantes o mesmo e na frente o mesmo, o Venguete com aquele um ou outro, um pela direita ou pela esquerda. O que foi que mudou? Aquele outro lá, o rei do xilique, o bumbum guloso, que faz sexo com o traseiro, dando o jamazeiro do Cerrado, aquele pilantra vagabundo da pior espécie. Será que ele mudou de opinião? Depois do jogo contra o Atlético de Goiás, ele disse que o Rafael Paulo, isso não é técnico, vai, já era, já deu, não serve mais, não é burro, não sabe nada. O Léo Pelé, acabou com o Léo Pelé, o Léo Pelé era um filho da puta, isso não é jogador para o Vasco, que tinha que ser mandado embora há muito tempo. E agora? O que ele achou da partida do Léo Pelé hoje? O que ele achou do técnico Rafael Paiva? É por isso que eu digo, rapaz, esses caras, eu não gosto muito na minha live lá de ficar falando de esquema tático, o cara nem porra nenhuma, e ficar analisando de uma forma mais superficial, entendeu? Porque o técnico, esse técnico, eu falei desde quando ele assumiu, esse cara é um bom técnico, deixa ele aí, ele tá tirando leite de pedra, com esse elenco que ele tem, ele tá muito bem, muito bem, entendeu? Porque jogo de futebol, é assim, o cara jogou com o mesmo time, no jogo anterior, não encaixou, isso faz parte do jogo, ninguém ganha toda hora, ninguém ganha todas as partidas. E ontem, o time encaixou do jeito que ele queria, fez uma boa partida e venceu tranquilamente sem ressalva nenhuma, sem ressalvas, porque não é porque o time do Fluminense é fraco, não, é porque o Vasco jogou muito bem, então é isso, a gente tem que dar os parabéns aqui ao treinador, dar os parabéns aí, por exemplo, o Veguete, sempre incansável, mesmo quase um princípio de distensão, porra, não queria sair, só saiu no final do jogo, então isso aí é que precisa o Vasco, isso não quer dizer, isso não quer dizer, a gente tem que ficar com o pé no chão, esse time do Vasco, que vai ser campeão da Copa do Brasil, que vai ser campeão brasileiro, que vai se classificar para a Libertadores, esquece, esquece, não é por causa do time, é que tem outros times infinitamente superiores, muito superiores, então, para o momento, está muito bom, pelo menos não está fazendo vergonha, não corre risco, porque se perde ontem, ele podia embicar direto e ir lá, direto para a zona do rebaixamento, daqui a duas, três rodadas. E eu disse na minha live da quinta-feira, fiz uma análise lá dos cinco jogos, o Vasco ia jogar, foi Fluminense, Atlético Paranaense, Criciúma, os jogos todos, Flamengo e tal, e eu disse lá, dessa série de cinco jogos, o mais fácil é contra o Fluminense, não deu outra. Esse time do Fluminense é horroroso, é muito ruim, é muito ruim, mal treinado, é surpresa nenhuma, esse treinador do Fluminense é um treinador já ultrapassado, final de carreira, já foi um bom treinador algum dia, e o time não apresenta absolutamente nada, mas é o que se foda, não estou preocupado com o Fluminense não. É que o Vasco poderia ter ganho ontem de 3 a 0, não seria surpresa nenhuma, ou 4 a 0, porque o Fluminense não chutou uma bola a gol, e o Vasco teve outras chances de gol, que poderia ter resultado ali num placar um pouquinho mais dilatado. Mas está de parabéns o Vasco, agora vai ter mais dois jogos fora contra o Criciúma, que é um jogo dificílimo, dificílimo, um jogo com vitória lá na Bahia, é um jogo muito difícil, não vai pegar o Atlético Paranaense em casa, jogo meio lá, meio cá, o Atlético é um bom time também, não sei o que pode acontecer, e depois a gente vai para a reta final, o último jogo dos 5, para pegar o Flamengo, de novo. Aí vamos ver até lá o que vai acontecer, vamos ver se esse treinador, pelo menos não vai fazer o Vasco passar aquela vergonha que o José da Boina fez passar no último Vasco Flamengo, tomamos de 6, né. Então, é só isso que eu queria dar aqui uma pincelada, não gosto muito de entrar em... Ah, jogou-lhe com duas linhas de 5, 3 linhas de 5, pela direita, pela esquerda, isso aí eu deixo para os técnicos de bancadas de YouTube, eles entendem pra caralho, eles falam uma coisa hoje, no outro jogo já mudam totalmente de opinião. eles mudam de opinião igual mudam de cueca, toda hora, e não entendem absolutamente merda nenhuma, porque a maioria deles nunca chutou uma bola na vida, não sabem nem quantos gomos tem uma bola de futebol, e querem emitidos a... se eles ainda dessem a opinião deles, é uma coisa. Eles xingam o treinador de burro, o cara não sabe escalar o time, que jogou mal, que jogou recuado, teria que ter trocado, botado tal jogador, querem influenciar no trabalho do treinador, como se eles soubessem mais do que o Rafael Paiva. A impressão que eles querem passar é que eles sabem mais do que o treinador. Então, acho que eu vou pra casa do caralho, porque eu não perco meu tempo com eles, eu perco meu tempo aqui criticando eles. Um forte abraço, bom dia para todos, um feliz dia dos pais, dos cães ladram, e a caravela passa sempre, apesar dos pesares. Até o próximo vídeo.